É isso, e hoje estamos com ele, Thiago Ventura, irmão, muito obrigado por ter aceitado, ter vindo, você é um cara muito foda. Satisfação, Igão, sou seu amigo, hein, viado. Por favor, eu fico muito feliz. E aí, Adrão, satisfação é minha, cara. Você é um cara da hora? Eu tento, eu sou da hora, eu sou, eu sou, eu sou, Igão. Mano, depende do dia até. Vai tomar no seu c... Porque que dia? Eu tô um tempo da hora já. Ah, depende muito das coisas. Mano, e você, como é que você se sente? Você se acha um cara da hora? Mano, eu acho que eu sou um cara da hora, mas que eu vacilo, né? É, você me mandou um áudio falando assim, porra, Igão, eu vou chegar atrasado, me desculpa pelo esse tempo atrasado. Eu falei, não, tá suado. Mano, esse bagulho de chegar atrasado é um bagulho que eu queria até... A Lindóia tá patrocinando vocês? Não. Não, mas não tem problema. Não, tem problema o caralho, tio. Se os caras quiserem, a senhora coloca o bagulho aí pra nós dar um fortalece, certo? Esse aqui tá patrocinando. Fala só deles, então. Só deles. Esse bagulho de atraso, mano, meu pai sempre foi um maluco que... A relação com meu pai é uma relação esquisita, tá ligado? Tipo, mano, não sei o que acontece, mas ele tentou me ensinar uns valores dele, tá ligado? E o valor da responsabilidade de não atrasar é uma parada que ele... Cobra muito. Cobra muito. E eu não sei se é parte da minha rebeldia, por eu não ter curtido algumas atitudes dele na minha infância, que eu faço questão de chegar muito atrasado, tá ligado? Questão, assim. Questão. Que horas que é? 10 horas. 10h40, cheguei. E aí comecei a fazer stand-up, eu percebi que se eu chegar 10h40, o público fica brabão. Já foi embora, talvez, né? É. Aí eu tive que aprender na marra. E por mais que fosse uma parada meio de pirraça mesmo assim, contra o meu pai, depois analisando minhas atitudes, eu acho que era meio pirraça mesmo infantil. Eu peguei e percebi que ele tava falando uma parada que é verdade mesmo, tá ligado? É deselegante, mano. É deselegante você dar esses vacilos. É como eu falo pros moleque que colam comigo, tá ligado? A gente tem que evitar os pequenos vacilos, porque um monte de pequeno é um medião, tá ligado? Ou às vezes um grandão. É, mas medião já é quase um grandão. Porque ele é medião, olha isso. Então já tá beirando o grande. É. Aí eu tô tentando fazer esse exercício, tipo de, mano, me atrasei qualquer minuto de avisar. Tá morando numa casa legal. Tem uma casa legal pra sua mãe. Sim. Tá bem. Tá entendendo? Tá com o Onicão ainda, deve estar. Ah, vendi. Não, vendi não, perdão. Eu ia vender o Onicão, só que aí eu comprei um outro Onicão. Ah, então ele tá com o Onicão. Do mesmo ano. Do mesmo cor? Não, um pratão. Antes era vermelhão. Oxe, vermelho sangue, caralho. Eu tô de brincadeira. Agora isso é Pratão Silver. Como é que você sente que tá andando assim? Não, calma, deixa eu contar. Mas deixa eu falar antes. Aí eu peguei... Vai, não, vai na sua. Aí eu peguei dois... Um Onicão que eu tinha vermelho... Lembro. Aí eu comprei um prataço. E aí, mano, tipo, levei meus irmãos numa churrascaria, tá ligado? E aí dei um carro pra cada uma. Caralho. É, dei um carro pra cada uma irmã minha. Você tem quantas irmã? Eu tenho duas. Caralho. E as duas onde Onicão? Quantas irmãs você tem? Tenho oito, mas só dei pra duas. Não cabe no orçamento. Não, eu tenho duas, foi da hora, truta. Deu mais dois Onicão? É, tipo assim, ó, Onicão que eu já tinha. Aí eu comprei um do mesmo ano pra não ter essas desavenças. Caralho, mas o meu é 2002, o dela é 2003, tio. Ah, não tem isso? Aí eu comprei com o mesmo... Mas o que era seu vale mais, você tá ligado, né? Então, não sei, mas aí eu deixei as minas decidir, certo? Eu tenho duas irmãs mais velhas que sempre fizeram corre. Ô, você é louco, mano? Minhas irmãs... Lá da lado, sempre? Você é louco, eu não tinha roupa nenhuma. Aí eu via... Usava os... Usava delas. E aí, quando eu dei os dois carros pra elas, eu percebi que elas foram embora e eu não tinha carro pra ir embora, tá ligado? Você tava sem carro. Aí eu chamei o Uber, né, ladrão? Ah, mas... Pediu carona, caralho? É, não, vacilei, né? Vacilei, as minas vazou e eu falei... Ih, caralho, podia ter pedido a carona, né? Mas foi da hora a cara das minas, tá ligado? Porque, tipo assim... Eu falei... Ô, mano, tem como vocês não pediam um bagulho no tropo de vocês aí, não? Que eu queria fazer um almoço de um anúncio importante. Aí sempre minha família acha... Porra, vai ser pai, né? Sempre é isso, sempre é isso. Fudeu. Fudeu, moleque, vai ser pai. De sete pessoas seguidas. Tá ligado? Minha família sempre pensa que vai... Uma semana que pode acontecer. É tudo... Eles estão preocupados com orçamento, tá ligado? É isso, não vai dar mole, não vai perder o bagulho, tá ligado? E você era um mano do Posso Ajudar Memo? Nossa senhora, mano... O que? Lembrou de uma mulher? Vocês vão me dar a oportunidade de falar um boi que eu tava querendo falar. Fala, pelo amor de Deus, fala. Vou falar no podcast de vocês. Fala. Exclusivo, olha o Cortes aí, ó. Vai ser de honrado. Pra todo mundo que, mano, tem referência ao Bradesco aí, tá ligado? Seja você como instituição, seja você como teatro, seja você como tudo no Bradesco. Aí, que bagulho deselegante que aconteceu, mano, tá ligado? Olha só, fui funcionário do Bradesco há um tempão, tá ligado? Vendi vários bagulho. Inclusive, não... Não façam capitalização, título de capitalização. Caralho, o cara tá fazendo propaganda contrária aqui do bagulho. Não, 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 mas não tô falando só do Bradesco, tô falando de qualquer banco. Não façam título de capitalização, tá ligado? Village Mall, tá ligado? Fui lá. Mano, tenho... Não, é de milionário, caralho. O bagulho é de milionário. Senta lá, porra, tem um laguinho, os peixes cromados. Tá ligado? Você é louco, os peixes com pálpebra. Os peixes tiram num cochilo, nunca vi isso, viado. Outro nível de peixe, tá ligado, viado? E aí, por que eu sinto o maior orgulho de estar num shopping de boyzão? Por causa que o público não é o público do shopping. O público é o meu público, tá ligado, truta? Eles estão indo lá. Então, é gratificante pra mim olhar pros caras que estão na plateia, poder fazer uma piada falando assim, aí quebrada, na moral, não é da hora a gente tá todo mundo entrando aqui e os vendedores falando, que gente do caralho que é essa? Tem identificação dentro do terreno, tá entendendo, viado? Tem identificação lá dentro. Como que a gente vai num lugar desse? A gente é, mano, é sempre esquisito pra nós, a gente é desconfortável. E pela primeira vez, mano, durante muito tempo, eu vi eles não desconfortáveis, tá ligado? Eu vi eles, tipo assim, confortáveis de estar num lugar porque eu vim assistir o Mauro que conversa comigo, caralho. E aí, mano, eu coloquei, tipo, quatro sessões numa sexta-feira lá no Bradesco. Isso é um recorde do teatro, tá ligado, cuzão? Numa sexta-feira, onde a primeira sessão foi às quatro, no Rio de Janeiro. Às quatro. Mil e duzentas pessoas no bagulho. Quatro sessões. Certo? E aí, quando deu aquilo, deu excesso, tá ligado, de público. Então, tipo, pelo dia inteiro das quatro, até a última sessão, que eu acho que foi dez ou meia-noite, o shopping teve outro público. O público de quebrada. E aí, os caras proibiram no shopping Bradesco, lá no Teatro Bradesco, no shopping Vila de Mau, stand-up, tá ligado? Proibiram depois que você colou? E aí, eu falo batendo no peito, mano, tá proibido depois das quatro sessões. A partir daquela sessão, tá proibido stand-up lá porque não condiz com o público que a gente quer pro shopping. E você não fica puto? Eu fiquei puto pra caralho, tava esperando um lugar pra falar. Fiquei puto pra caralho, tá ligado? É um bagulho muito doido isso, mano. Foi quando isso? Já voltou? Ah, voltaram? Você viu que é imediato aqui, né? Já funcionou, já. Caralho, voltaram? Voltou. Excelente. Inclusive, 4 de dezembro, a gente tem show. Mentira! Aí, Bradescão, caralho! Que foda. Prepare esse fuzil e vai. Eu fiquei puto pra caralho, tá ligado? Mas lógico, mano. O que eu fico pensando é curioso, né? Esse público ama você e tem esse lance de você se identificar com eles e eles se identificar com você. Só que eles te amam porque eles não jogam bola com você. Porque se eles jogassem, eles iam te odiar, mano. Você tá ligado? Ô, Igão, eu tava falando isso. Eu tenho ódio, tá ligado? De uns bagulhos. O que você tem ódio? Eu tenho ódio de uns bagulhos. E competição, quando eu vejo que o meu time não quer jogar pra ganhar, me dá muito ódio, tá ligado? Me dá muito ódio mesmo. E aí, eu sou bem insuportável, assim. Futebol? Com futebol? Muito. O que, meu parceiro? Não. Você não pode entrar em campo no meu time e achar que é brincadeira. Não é brincadeira. Você é daqueles que batem, chatos, tão pra caralho jogando. O bagulho é um jogo de futebol, irmão. Tem que jogar. É essa equipe contra essa equipe. Quem fizer os gols, vence. Não tem tempo de brincar. Não, não sei como é que vocês devem futebol, mas não tem tempo de brincar. O Di Lopes, ele tava aqui recentemente no Flow. Ele falou que você fez uma parada meio que cultural, tá ligado? Ele falava que nos começos fazia o show e ele sentia que aquela galera foi ali pra te ver. Aquela galera não tava habituada com aquele lugar. E você que fez a galera, tipo, ir pra esses lugares e tal. E agora você falando isso, a gente entende bastante o que ele quis dizer, tá ligado? Ah, muito doido, tá ligado? Mas esses dias, esses dias eu não assisti, mas esses dias falaram em algum podcast aí. Danilo Gentili falou alguma coisa sobre... Ah, que não foi o Thiago Ventura que popularizou aí o bagulho? Não sei o que acontece, mas... Só pra gente deixar claro. Quem popularizou a comédia stand-up, pelo menos ao meu ver, foi a primeira geração, Truta. Foi a primeira geração. Danilo, Rafinha, Diogo, Bruno Mota, Comédia em Pé, Clube da Comédia. Todo mundo que tava ali, entende? Só que eles, por mais que conversavam com o pobre que tava falando de ônibus, eles nunca conversaram com aquela pessoa que não fazia ideia, tá ligado, Truta? Que é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. É uma pessoa que tem que ver alguém falando que nem ela pra ter identificação, porque ela é tipo um bicho do mato, tá ligado, cuzão? Eu não sabia disso. Que dava pra ser eu, não fazia ideia, mano. Eu achava que o mais próximo que tinha de ser eu, era eu me adaptar ao jeito que a galera falava. Tanto que no começo você fazia de polo e o caralho, né? Me fala um aí, me fala um aí do stand-up que falava na gíria pra caralho, que nem alguém que veio de quebrada. Que fala na gíria mesmo, que fala na gíria, que é do nosso jeito, fala. Ninguém nunca viu, velho. Agora, qual comediante stand-up que você viu falando que é pobre, a porra toda, um monte? Um monte. Pois é. Essa é a diferença, tá ligado? Eu não tô comunicando com quem é pobre, Truta. Quem tá comunicando, mano, foi a galera que fez. Tô comunicando com outra galera, Truta. Ah, encaixa que é pobre pra caralho também, tá ligado? E aí, eu fui conversando com os moleques pra caralho, e aí, mano, eu dei a sorte, mano, de escutar o Renato Albani, mano. Tá ligado? Porque teve um dia que o Thiago Carvalho falou assim, ô, você imita os moleques da sua rua direitinho. Eu falei, como é que eu vou imitar sendo que eu sou da rua, caralho? Eu sou esses moleques. Eu sou da mesma rua, porra. Como é que eu tô imitando? Eu estou deixando de ser eu quando eu vou fazer stand-up, caralho. E aqui, eu prefiro conversar que nem vocês falaram comigo. Thiago Carvalho mesmo, ele sempre, porra, meu amigo tipo de miliano, tá ligado? Ele fez eu parar de usar o meu boné. Putz. Tá ligado aquele boné que ele encaixa na cabeça, que ele tinha até um bagulho, que era um da Oakley. Porra, viado, chavoso. Tincã, eu tenho. Tá ligado, ô, cuzão. Tá de verdadeira, bandido. Pelo amor de Deus, mano. Ô, lancei o daquele. Cheguei, encostei, tá ligado? Não usava bombeta, né? Pô, perguntava pro Thiago Carvalho e truta. Putz, e no começo a bombeta aperta para um caralho, né? Se tem um potão. Ô, bandido, aqui fica uma marcona. Flex flit. Os caras falam, aí cuzão, tá usando faixa? É. Tá ligado? A minha primeira... Falei errado. Olha a minha primeira apresentação da risadaria. Calça jeans. Um boot pretão. Camiseta branca até aqui, certo? E uma camiseta pretona por cima e a minha bombeta pra trás, caralho. Porra. Me vestindo daquele jeito desde o começo. Depois polo, paro de usar a bombeta, paro de falar os bagulhos. Aí teve um dia que eu falei, Renato, tem um... Putz, eu amo batata. Renato batata. Você gosta muito dele, né? Eu gosto muito dele. Ele é uma das pessoas mais engraçadas que tem, né? Não, ele não precisa falar nada pra mim. Ele é muito engraçado. Ele tem uns bracinhos engraçados. Ele faz assim, eu falo... Ele parece um dinossaurinho. Que bracinho engraçado. Tipo assim, ele chegou de carro, teve uma hora que o Dudu falou, Ê, caralho, chegou atrasado, deve estar com a mamadeira vazia. Viado. O Renato, ele quase morreu de rir. Isso é normal. E eu só fiz assim, ó. Tava onde, cuzão? O Renato ria de chorar. E aí ele falava, Mano, por que que você não fala esses bagulhos, Truta, na piada? Falei, você é louco, Renato? Pelo amor de Deus, mano. Não tem como não. E aí foi na mesma época que eu tava começando a postar os vídeos. E aí eu postei, coincidentemente, o Renato tava comigo. O Renato dividia apartamento comigo. E aí a gente tava indo fazer um show em Campinas. E aí eu postei o primeiro vídeo, tá ligado? No Facebook, que já tinha viralizado o meu da mãe. E aí eu postei um outro vídeo. Acho que foi o de acabar a luz. Aí depois eu postei o da bolinha de gude. Depois eu postei o do tubo. Então, fui postando. Pipa e os caralhos. Aí imagina que num dia desses de estourar, eu fiz assim, tava com 6 mil curtidas. 25. 33. Caralho. Eu, Renato, olha isso, mano. Tô com 33 mil likes. Ele, que isso? E aí ele do lado... Aí eu falei, vê aí. Eu dirigindo nervoso, mano. Até tremelicava, tá ligado? Eu falei, viado, o que que tá acontecendo? Ele falou, Big. Mano, a gente chegou no bagulho e eu tava com mais de 100 mil pessoas conhecendo o meu trabalho. No primeiro dia. Eu falei, maluco, eu não acredito. Olha o que aconteceu, Igão. Eu trampo desde sempre, certo? Quando eu entrei no banco, eu conheci um anjo, Truta. Que todo o Brasil deveria conhecer. Chamado Sérgio Vaz. Se você não sabe quem é esse cara e você é de quebrada... Eu ia falar que você tá tirando, mas você não tá tirando porque às vezes a informação não chega mesmo. Sérgio Vaz. O planeta deveria saber quem é Sérgio Vaz. O planeta deveria ler Sérgio Vaz. Todo mundo deveria de quebrada, principalmente, endeusar o Sérgio Vaz. Não só pelo que ele fez na minha caminhada, que foi uma diferença, mas não foi tão agravante, mas pela caminhada que ele tem na vida, tá ligado, cuzão? Esse cara é brabo. Por sorte, ironia mesmo, eu podia falar com ele do jeito que eu era mesmo no banco. Ele sentou e ele falou... Precisa ver um bagulho da minha conta aí. Falei, qual conta que é? Ele falou, é tal, 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 tal. Aí tava escrito Literarrua. Literarrua não, perdão. Desculpa, Literarrua é do meu parceiro Tânio. Viu na cabeça agora. Era co-perifa. E aí eu falei, porra, co-perifa, truta? Parece um pouco de quebrada, tá ligado? Aí eu vi uma peita dele com uma pessoa aí, uma criancinha soltando um pipa. Aí eu falei, aí Sérgio, desculpa que é formalidade, mano, mas aí, truta, o que você faz, mano? Aí ele falou, onde é que você mora? Eu falei, isso aqui do Tabuão. Aí ele falou, porra, mano, da hora. Consegui um trompo da hora, hein, cuzão? Falei, porra, da hora, mano, tô estudando administração e pá, pelo fato de eu trampar, de eu morar em Tabuão da Serra, tinha 35% de desconto. E aí eu consegui mais 25% na prova, então eu fiz na faculdade Morumbi Sul, tá ligado, cuzão? Não sei se sabe onde que é o Morumbi Sul, mas eu fiz na faculdade quando era, que agora a faculdade era tão ruim, que era colégio e faculdade. Agora só virou colégio, porque ninguém quis fazer mais. Não deu certo. É, e aí ele, mano, começou a me elogiar, tá ligado? Aí começou a falar da importância. Ele falou assim, mano, é muito importante mais um da quebrada estar com um emprego no Bradesco, sabia? Eu falei, por quê? Ele falou, quem aqui da sua volta você acha que tem a mesma realidade que a tua? Começou a conversar, tá ligado, comigo. Eu lembro como se fosse ontem, mas ele nem lembra, tá ligado? E aí eu falei, mas como assim, bagulho de realidade? Aí ele falou, tu é do Tabuão, não é? Aí tu trabalha no Tabuão e você tá trabalhando aqui, mano. É isso aí. Olha quanta gente você conhece no Tabuão que é ajudante de não sei quem, que é fulano de não sei o quem, que nunca é o cara que tá trabalhando num lugar maneiro. Conseguiu sendo daqui, caralho. Da hora. Que bom que você me atende. Aí eu me identifico. E aí eu olhei aquele maluco dando essa ideia, eu não entendi, mano. Não entendi, mano. Aí eu fui atrás desse cara, e esse cara já tinha dado a entrevista na Mariana Gabriela, e eu fui ver o bagulho e falei, que porra é essa, truta? Esse cara é um poeta, truta. E aí eu fui atrás do trampo dele e falei, mano, era com esse maluco que eu tava conversando no meu trampo? Segundo dia que eu tô conversando com o Coisa, ele falou assim, vi um maluco lá na RIC, uma parecida com você, sabia? Ah, quando você foi pra RIC, você trampava no banco ainda? Caralho, você tava trampando no banco. Conta essa história agora. Vi um maluco lá na RIC, uma parecida com você. Por que que você trabalha aqui, sendo que você faz outra coisa? Falei, que eu preciso, né, mano? Como é que eu vou pagar os bagulho? Sabe como é que eu ia trampar na RIC, mano? Eu falava pra minha chefe, vou ter que sair hoje às duas da tarde. Ela falou, tá doido? Falei, eu não tenho opção. Eu vou ter que fazer um bagulho na TV, e eu queria muito que você entendesse do meu lado. Porque eu entrego o meu trampo, tá ligado? Eu não dou mole. Eu queria que você descontasse o dia. Eu vim trampar mais de meio período, mas eu queria que você descontasse o meu dia pra eu ir fazer esse bagulho que é importante pra caralho pra mim. Só pra você ter noção, cuzão. Cada jogo de improviso que eu vencia na RIC era dois contos. Eu vencei sete. Caralho. Certo? Cada vez que eu ia, eu ganhava 500 reais. Fui um monte. E ainda cheguei na final que eu ganhei mais dez contos. Nossa. A Ana Rica mais do Bradesco fez a minha vida pra eu sair com uma maneira estruturada, tá ligado, cuzão? Eu precisava daquele bagulho. E a gerente sempre passou a porra de um pano falando que não tava passando pano. Você acredita, mano? Caralho, que foda. No final do mês eu recebia meu dinheiro, e ela falava pra mim que tinha descontado. E não descontou? E que eu ia tomar advertência e o caralho. Ou seja, ela me dava o acelero pra eu continuar trampando, e pra eu entender que aquilo tava errado, mas ela tava me ajudando, tá ligado, cuzão? Tá na hora de chegar um unicão lá, né? Caralho, e hoje você tem contado com ela? Eu chegava junto com ela. Não, ela sabe, eu sou completamente grato, e eu fui grato todas as vezes. E aí, aquele dia que eu ganhei o bagulho, eu olhei pro lado, e só tinha os fodidos, tá ligado? Só tinha quem não tinha nada. Tu tinha o quê? Porra nenhuma. O Júlio, porra nenhuma. Porra nenhuma. E você abraçou mais? O Renato, porra nenhuma. O Juca, porra nenhuma. Ah, o Juca tinha padaria, né? Fazia o pãozinho dele, né, caralho? A gente se abraçou pra caralho, e eu falei, caralho, olha que esquisito. Pela primeira vez, eu tô abraçando uma galera que entende de verdade o sentimento do que é ser você mesmo e ganhar uma parada. Porque a galera do stand-up tava feliz por mim, pra caralho. Por quê? Porque eles sabem, o nosso corre é coletivo. Vocês só tinha um do stand-up, e vocês comemoraram comigo, mano, por ser quebrada, por ser nóis, por ser os únicos da festa que tava de bombeta, tá ligado? É, isso mesmo. Tá ligado? Só nóis. Por ser um moletom grande, tá ligado, viado? Nós fizemos uma festa da porra, mano. Esse dia foi muito doido. Eu lembro que você falou assim, mano, eu não bebo, mas hoje eu tô nem aí, mano. Nossa, eu fiquei doido, bebi pra caralho, fumei álcool baseado, tá ligado, truta? Fiquei muito louco, fiquei muito louco. E tipo, mano, eu falo isso porque todo mundo, todo mundo, independente da sua profissão, você passa por uns bagulhos assim. Só que é virar a página logo, tá ligado, cuzão? Porque executa a próxima. O Lucas Moreira foi muito sábio quando chegou pra mim e falou assim, nada supera o bom trabalho, mano, quando eu fiquei na geladeira. Cedo ou tarde, eles vão ter que engolir. E aí eu comecei a viralizar os vídeos, quem é que voltou pra trabalhar comigo? O mesmo cara que me colocou na geladeira, tá ligado?